Fala galera! É, eu sei que muitos de vocês pensaram que ele tinha morrido, que ele tinha saído para nunca mais voltar, que ele tinha se perdido nessa Babilônia. Mas adivinha só, vocês estavam todos enganados. Ele está de volta! O quadro mais amado! O quadro mais pedido de todos os tempos! Está no ar! O Lucas Responde! Lucas, são 600 mil inscritos, adoro seus vídeos. Como encara os projetos de tornar os vídeos melhores e tal? Difícil? Bom, muito obrigado pelas palavras e respondendo a pergunta, sim. Cada vez eu vejo que é mais difícil produzir vídeos para o canal e isso não é uma coisa ruim, pelo contrário. O desafio que isso me propõe é muito legal porque me motiva ainda mais. Mas sem dúvidas, o canal vai evoluindo, vai crescendo, vai modelando o seu conteúdo e você tem que ir, entendeu? E aí acaba ficando mais difícil sim. Lucas, por que o despertador é Alarm e não All Leg? O despertador se chama All Arm porque você desliga ele com o braço, né? Você desliga ele com a mão. Se ele se chamasse All Leg, você ia desligar o despertador assim. Concorda comigo ou não? Uma música que resume sua vida. Oh, menina linda, escute o que eu vou te dizer. Você é tão bonita e não dá para te esquecer. Eu te amava e você me abandonou. Me deixou sozinha e eu fiquei sem teu amor. Vai tomar no cu, vai tomar no cu, vai tomar no cu, vai tomar no cu. O que você faria se estivesse com dor de barriga e todos os banheiros estivessem ocupados? É, eu ia fazer o que eu faço normalmente. Eu ia fazer cocô no chão aqui do quarto. Eu tava voando de navio e aí o pneu furou. Pneu furou! Acende farol, acende farol. Foda que essa porra aqui não sai nunca mais. Pode jogar fogo na camiseta que isso aqui não sai. Vai ficar assim para sempre. Desavio você a colocar três pedras de gelo dentro da cueca e aguentar um minuto. Bom, vamos lá, galera. Um, dois, três, quatro. Ah, não, peraí. Tinha que estar usando a cueca? Choca um ovo. E eu esses dias estava navegando tranquilamente no Facebook quando de repente eu me deparo com um comentário de uma mulher falando que a Dilma Rousseff é a dama da honestidade. Como foi o dia em que seu pai e sua mãe se conheceram? Então, cara, eu não sei se eu vou saber explicar assim tão bem como é que foi porque... Eu não tinha nascido! Você olha os seus vídeos antigos e fica com vergonha de você mesmo? Ou fica feliz da evolução que teve? Olha, cara, acho que vergonha, assim, foi muito pouco que eu cheguei a sentir de vídeos antigos, assim. Não, às vezes eu sinto pouquinho, mas... Não, é... a evolução é visível. Mas isso acontece em qualquer meio. Tipo, você vê que há um tempo atrás você era de um jeito e daí você foi evoluindo. Isso é normal. Então, sim, meus vídeos antigos são bem diferentes, mas não chega a me dar vergonha, não. Só alguns lá que eu... Por que o céu é azul? Porque Deus é homem. Lucas, qual a vantagem de ser um filho irritante? A vantagem de ser um filho irritante é o dinheiro! É o dinheiro! Então, era tipo assim, agora era a hora que eu abria a minha carteira e ia ter, tipo, um monte de dinheiro aqui e tal. Ia sair umas prostitutas, sabe, champanhe. Mas aí, o que que acontece? Não tá rolando. Aqui a gente tem uma nota de dois reais. Lucas, você tem algum time que simpatiza na Europa? Qual? É, então, eu não sei falar alemão e o hino dos caras parece uma abertura de anime, né? Mas é isso aí. Lucas, por que você é rude com a sua mãe? Olá, mãe. O que você está fazendo? Mãe. Mãe. Por que você tem que ser tão rude? Por que não vai tomar no cu? Por que você tem que ser tão rude? E quem gostar no meu ombro é gay. Por que você tem que ser tão rude? Lucas, você já está na faculdade? Não, né, cara? Eu tô em casa, você não tá vendo? Começou a crescer e mudou muito. Aposto que mudou o tênis de novo. É, cara, pois é. Você tem alguma ideia do porquê de eu ter trocado de tênis de novo? Eu vou te falar o porquê. Por que chegou a nova linha de tênis? Vulcanese. Os mais maravilhosos modelos de calçado pra você enxergar. Como esse, como esse. A Vulcanese te proporciona as melhores opções de calçado pra você que quer fazer sucesso na merenda, na escola, na rua. E isso não é apenas um merchan. Os sapatos são realmente do caralho. Uou, eu uso eles até pra fazer cocô. Tá na busca de um calçado perfeito? Acesse o site da Vulcanese. Está passando na tela agora. Os sapatos são tênis. Uns são bons e outros não. Tênis. Você já pensou em ter uma banda de rock com sua família e que tocassem só músicas de dinossauros? O que você ainda quer fazer, mas ainda não conseguiu? Pode ser uma viagem, um assassinato, qualquer coisa. Lamber o cotovelo. Você vai mesmo... Lucas, de onde surgiu essa ideia de fazer essa voz que você usa em seus vídeos? De onde surgiu? De onde surgiu? De onde surgiu? De onde surgiu a ideia? De onde surgiu? Eu não sei. Se você pudesse entrar no universo paralelo dos filmes, livros e séries, em quais você entraria e quem seria? E se o Pinóquio falasse? Meu nariz vai crescer agora. Então, cara, acontece mais ou menos assim. O Pinóquio não vai falar isso. Sabe por que ele não vai falar isso? Porque ele não existe. O Pinóquio não vai falar absolutamente nada. Porque ele é um desenho. Então ele não vai falar se o nariz dele vai crescer. Ele não vai falar porra nenhuma. Porque mesmo se ele fosse de verdade, ele ia ser de madeira. E todo mundo sabe que madeira não fala. Então você para de fazer essa pergunta que eu já recebi. Ela umas 86 vezes. Eu não sei o que vocês querem que eu responda. Eu vou explodir, mano. Eu vou explodir. Eu vou explodir sim, mano. Vou virar o homem bomba natural. Eu vou chegar no lugar e eu vou explodir. Pão! 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 Caralho! Então é isso aí, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado aí da volta do Lucas Responde. Estamos na nossa 32ª edição. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir humildemente para que você deixe o seu gostei aqui embaixo. Se inscreva no canal se você for novo aqui ainda. Não é inscrito. Não perca mais tempo. E também me acompanhe nas redes sociais. Elas estão aparecendo aqui, ó. Facinho, hein? Tá muito fácil. Também adiciona no vídeo o seu favorito se você tiver gostado muito dele, tá bom? Que aí você me ajuda bastante na divulgação desse vídeo. Que é o que importa. É o combustível para essa máquina andar. Tchau.